E no Rio Grande do Norte, duas professoras estimulam crianças a terem desde cedo responsabilidade com o meio ambiente. Nélbia Maia e Gorete Medeiros levaram os alunos para ver de perto o descaso com o rio Pitimbur, que abastece parte da água de Natal. A preservação é o tema do nosso Outro Olhar de hoje. A produção é também de uma professora, Elisete Arantes. Estas são construções novas da margem do rio. Larissa, você acha que o rio Pitimbur é importante para Natal? É, porque 30% do abastecimento de água vem de lá. Já vi tanta coisa, já vi pneu, gente lavando o cavalo, o burro bebendo água, fazendo totô lá também. Eles fazem tanta coisa, eles até urinam lá. Nossa água vem de lá totalmente. Caramba, não estou com naré? Caramba, não estou tão esperto, tá? Caramba, não estou com naré. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, ainda podemos ver aqui a agressão do homem com a natureza em relação ao rio. É a falta de conscientização do homem, trazendo, prejudicando, afluente o rio. Vocês estão vendo? Olha, galera, isso aqui, como vocês estão vendo, é um canteiro de obra que está prejudicando mais o rio aí. Mais do rio. Com certeza. Que não deveria ser construído nessa área, não é, Gabriel? É, é outro canto, assim. Que aí vão desmatar tudo, hein. Olha o celular. Olá, professora. Aqui, ali, aqui.